A ventosa na sua nadadeira está melhorando bem, Nora. Agora vamos ver se consegue grudar em alguma coisa. Tomara que funcione. Eu tenho que conseguir me agarrar aos peixes maiores. É assim que eu pego carona por todo o oceano. Onde será que você pode praticar? Já sei! Bom, a parte de grudar já está resolvida. Agora vamos praticar a parte de desgrudar. Eu estou tentando. Eu não consigo. Não se preocupe, eu vou te ajudar. Nora? Nora! Nora! Capitão, a Nora desapareceu. Eu não estou vendo o sinal dela no rastreador de peixes. Nós precisamos encontrá-la. Ela pode estar presa em algo perigoso, sem conseguir se soltar. Não se preocupe, Pepe. Vamos achá-la. Dash, ative o OctoAlerta. Octonautas, para a base de lançamento. Octonautas, temos que achar este peixe perdido. É uma rêmora que atende pelo nome de Nora. A Nora rêmora, não é? Ela foi vista pela última vez com o Pepe, perto dessa fossa. Então, ela desapareceu sem deixar vestígios. Então, temos um peixinho que sumiu em um grande oceano. Que outras pistas temos, Marujos? Não temos mais pista. E a ventosa da barbatana está ferida. E quanto mais tempo ela passar lá fora, mais perigo ela vai correr. Capitão, e se nós... Concordo. Nossa, nunca tinha visto isso antes. É que nunca precisamos usar antes. Acha que ele vai ouvir nosso sinal, Capitão? Ele vai ouvir. Quem vai ouvir que sinal? Eu não estou ouvindo nada. Aguente firme, quase. Acho que ele deve chegar por aqui em... Cinco, quatro, três, dois... Um! Harry a foca ao seu dispor. Octonautas, quero que conheçam o meu velho amigo e detetive, Harry. Obrigado por vir, Harry. Depois de tantas vezes que salvou minha pele de foca polar, eu te devo uma ou duas. Pepe, por que não conta para o Harry sobre o nosso caso? Ah, certo. Bem, vamos ver. Espera, deixa eu adivinhar. O que temos aqui nesse caso é um peixe. Uma paciente sua, talvez. Como? Eu sei disso? Quando estava vindo para o octomódulo, achei este fio. Este tipo é usado só para fazer bandagens. Então, imaginei que você devia ser médico. E eu sou. Sim, consigo perceber que seu coração está batendo rápido. Então, imagino que esteja preocupado. O que quer dizer que seu paciente está com problemas? Que tipo de problema? Bom, vocês me procuraram. Então, obviamente, ele está perdido ou desaparecido. Uau, você é bom. Eu sempre acho meus peixes. O peixe que estamos procurando é uma rêmora. Chamada Nora. Mas eu temo não ter nenhuma notícia boa para você. Oh, o Harry vai encontrar pistas que o restante de nós não vê. Tudo depende dos bigodes. É porque os bigodes das focas são tão sensíveis que conseguem detectar o menor movimento na água feito por qualquer peixe. E rastreá-lo por centenas de quilômetros. Uau! Agora, então, que tal me dizer qual foi o último lugar onde viram a rêmora? Foi bem aqui. Meus bigodes estão captando um peixe grande, em movimento rápido, que acabou de passar por aqui. E agora eu estou detectando o movimento de um pequeno peixe. Provavelmente é a Nora. O peixe grande e o peixe pequeno estão se movendo juntos a partir deste ponto. Pode nos dizer para que lado foram? De acordo com meus bigodes, foram por aqui. Me sigam, amigos. Sim, com certeza tem um peixe pequeno e um peixe grande ali. Vamos dar uma olhada. É um peixe grande e um peixe pequeno mesmo. Mas não é a Nora. É um poteão limpador e um tubarão. Ei, grandão. Quer uma limpeza? É só esperar ao terminar com o tubarão. É, tal fora daqui, coquinha. Vamos embora. Não vamos demorar. Com licença, estamos procurando um peixe perdido e queremos fazer algumas perguntas. Eu não gosto de perguntas. Ei, por favor. O tubarão precisa relaxar. Tá, tá. Mas sabe o que é? Eu estou perguntando se viram por... Ei, 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 ei. Volta aqui, tubarão. Ainda tenho que limpar seus dentes. É melhor pararmos aquele tubarão antes que ele destroce o Harry. Oh, calma aí. Não morda o meu amigo. Eu assumo agora. Vem aqui. Não se mexa até eu terminar de limpar seus dentes. Você tem que relaxar. Estão todos bem? Ha! Obrigado por salvar minha pele de foca, Polar. Mas é bom que o tubarão tenha nos seguido até aqui ou teria perdido isso. Meus bigodes estão captando mais movimentos. E eu acho que são de um peixe grande... E um peixe pequeno. Excelente, querido Pepe. E o rastro nos leva pra... Um pequeno buraco na areia. Exato. Este pequeno buraco foi feito por um peixe grande com nariz pontudo. Mas agora eu percebo que o peixe grande com nariz pontudo mergulhou pro fundo do mar. Mas ele não estava sozinho em algum lugar do caminho. Ele pegou um pequeno peixe. Agora temos um pequeno peixe preso num peixe grande que está com o nariz preso na areia. O maior se solta, mas o pequeno continua preso nele. E os dois vão... Por ali. Melhor segui-los antes que a trilha esfrie. Pepe, vá com o Harry. Alcançamos vocês com o alfaro. Lembrem-se, estamos procurando um peixe grande com nariz pontudo. E com a nora grudada. Eles com certeza vieram por aqui. Estamos perto, Pepe. Muito perto. Você está bem? Bem, só estou ficando sem ar. Focas, preciso subir pra respirar a cada 30 minutos. Espera enquanto dou uma respirada rápida. Ah não, os camarões de estalo. O que foi isso? Vamos ver se o Pepe e o Harry estão bem. Camarões de estalo. Eles fazem sons altos para se defender. Pelas barbas do pirata, ele derrubou o Pepe e o Harry. Atenção, camarões de estalo. Nós somos os octonautas e não vamos machucar vocês. Por favor, chega de estalos. Queremos ajudar nossos amigos. É, desculpa. Eu sempre estalo primeiro e pergunto depois. Sabe como é, né? Ei, pessoal, parem de estalar, tá bom? Você está bem, Pepe? Eu estou bem. Mas cadê o Harry? Ele foi atingido pelos camarões de estalo assim como você. Ah, não! Ele está bem. Mas ele precisa de ar agora mesmo. Capitão, temos que levá-lo para a superfície para respirar. Entendido. Pepe, você puxa. Quase, você empurra. Como está se sentindo, Harry? Me sinto pronto para resolver o caso. Vamos lá, amigos. Tudo bem, Pepe. Temos que seguir os movimentos. Ahá! Lá está nosso peixe com o nariz pontudo. É um peixe vela, mas cadê a... Nora! Pepe! Vamos lá. Ele é rápido, mas estamos quase alcançando, marujos. Não consigo me soltar. Não se preocupe, Nora. Nós vamos até você. Me peguem, se conseguirem. Ele está escapando. Por minhas nadadeiras, ele consegue saltar no ar. Ele não é o único que consegue saltar no ar. Pepe, nas minhas costas. Eu salto, você pega. Pronto? Pronto. Lá estão eles. Não consigo me soltar. Estamos chegando. Nora! Já estamos chegando. Eu não alcanço. Eu vou ter que fazer isso voando mesmo. Eu peguei. Achamos nosso peixe. E nosso pinguim também. Só mais alguns dias na enfermaria e você estará novinha em folha, Nora. Mas vamos precisar de uma bandagem na ventosa machucada. Bom, parece que o caso agora está resolvido. Então, se foquem. Se foque, você. Tchau! Olha essas anêmonas, Pepe. Elas são tão coloridas. Elas parecem flores ou... Monstro! Ah, não é um monstro. É um elefante marinho. Parece uma foca muito grande com um nariz enorme. Como um elefante. Ele está roncando? Hum, elefantes marinhos às vezes dormem dentro d'água. Hum, eu acho que tem alguma coisa errada com a pele dele. Ele está trocando. A pele velha cai para que uma nova possa crescer. Viu? Ele não sente dor? Nem um pouco. A troca de pele é perfeitamente normal para os elefantes marinhos. É igual quando você cresce demais e não cabe mais nas suas roupas e precisa de roupas novas. Mas os elefantes marinhos deveriam trocar de pele na praia, onde é quente. Trocar de pele na água fria pode deixar ele doente. Ah, não. Não tem nenhuma praia por perto. Shellington, nós temos que ajudá-lo. Capitão, temos uma emergência com um elefante marinho. Precisamos levá-lo para o octomódulo. E ele é enorme. E barulhento. Temos que carregá-lo, mas ele não vai caber no alfa-e. Esperem aí, estamos a caminho. Ativem o octoalerta. Octonautas para a base de lançamento. Perita, temos que rebocar um elefante marinho até o octomódulo agora mesmo. O alfacê está pronto para partir, Capitão. E eu adicionei um cabo de reboque bem forte. Mas que ótima ideia. Quase, você vem comigo. Perita, abra a octoescotilha. Deixa comigo, Capitão. Vê as barbas do pirata. Ele é enorme. Vamos deixá-lo seguro. Pegamos ele, Pepe. Vamos lá. Por esta porta. Empurrem. Fácil, fácil. Tudo bem? Perfeito. Ufa, deu certo. Meus amigos, como ele ronca. Pepe, como vai o paciente? A temperatura está perfeita. Assim que a pele e os pelos dele crescerem, ele estará novinho em folha, Capitão. Ele acordou. Onde estou? Você estava trocando de pele na água. Não queríamos que ficasse doente e trouxemos você para a nossa estação, o octomódulo. Bom, obrigado pela ajuda. Meu nome é Leon. Mal posso esperar para chegar até a praia, ver minha família, meus amigos... Eu acho que você não está pronto para ir, Leon. Onde fica a sua praia? A gente podia levar você até lá. Bom, é uma praia... Com muitos elefantes marinhos trocando de pele, como eu. Nossa, trocar de pele me deixa muito, muito, muito cansado. Ele precisa descansar, enquanto a nova pele dele termina de crescer, Capitão. Enquanto isso, vamos procurar uma praia com elefantes marinhos. Ativar octoscópio. Nada de elefantes marinhos nesta praia. Estamos procurando a praia do Leon faz dias. Vamos tentar de novo amanhã. Agora, vamos dormir um pouco. Está tudo bem com você, Leon? Eu estou me sentindo ótimo. E estou bem bonitão. Olha só minha linda pele e meus pelos novos. Você terminou sua troca de pele. Que legal, parabéns! Toca aqui! Desculpa, eu não queria derrubar você. Não se preocupe comigo, eu estou bem. Estou só empolgado para voltar para a praia, para brincar com outros elefantes marinhos. Bem, infelizmente não conseguimos encontrar sua praia ainda. Não encontraram? Mas esse é um momento especial, quando todos nós acordamos e brincamos. E eu estou perdendo toda a diversão. Não se preocupe, vamos encontrar sua praia. E enquanto procuramos, podemos nos divertir aqui no octomódulo. Podemos? Podemos jogar alguns jogos de elefante marinho, como fazemos na praia? Eu adoraria. Eu te mostro a sala de jogos amanhã. Tudo bem. Podemos começar com minha brincadeira favorita. Luta! Luta? É, elefantes marinhos adoram lutar. Nadadeira contra nadadeira. Tudo bem. Nadadeira contra nadadeira. Uou! Então, duas nadadeiras contra uma. No três. Um, dois, três. Ufa! Puxa, me desculpa. Às vezes esqueço o quanto sou forte. Ah, não se preocupe. Está tudo bem. Mas talvez seja melhor um jogo diferente. Hum, que tal uma corrida? Eu topo! Vamos para o corredor. Tudo bem, vou deixar você sair na frente. Obrigado. Preparar. Apontar. Vai! Não se preocupe. Eu estou bem. Leão! Cuidado! Quase! Veja na praia. Elefantes marinhos. E não demorou nadinha, não é, capitão? Você está bem? Eu estou ótimo. Mais divertido do que na praia. Vamos mais uma vez. Atenção, optonautas. Encontramos uma praia cheia de elefantes marinhos. Para a base de lançamento. Toca aqui! Para a base de lançamento. Leão, você não vem? Claro. Eu acho que sim. Pepe, para o alfa. Abra a opto escotilha, perito. Deixa comigo, capitão. Esperem um pouco. Estou me divertindo tanto aqui com vocês. Eu não quero ir embora ainda. Desculpe, Leão. O octomódulo não é grande o suficiente para um elefante marinho. E os outros elefantes marinhos devem sentir sua falta. Mas vou sentir saudades de vocês. Acho que está na hora. O que você acha de uma corrida até a praia, Leão? Uma corrida? Eu estou dentro! Ele é rápido! Elefantes marinhos são ótimos na batalha. Eu venci a corrida! Leão, você nos encontrou! Estávamos tão preocupados com você. Vamos! Vamos brincar! Viu? Eles sentiram sua falta. Eu nunca teria conseguido se não tivessem me resgatado. Toca aqui! Ah, que tal um abraço desta vez? Oh, claro! Diga a... Parece bom. Ótimo. Agora, me diga quantas nadadeiras eu estou mostrando. Duas? Isso mesmo. Você está muito saudável, peixinho. Próximo. Ah, não. Deixa eu dar uma olhada nisso. Não se preocupe. Meu nome é Pepe. Eu sou octonauta e médico. Eu ajudo criaturas que estão feridas e doentes. Se deixar eu fazer um curativo, vai se sentir melhor. Ah! Ah! Novinho em folha. Essas águas do Ártico são frias. É melhor eu voltar para o octomódulo para me aquecer. Ups! Minha maleta. Ah, não. Eu tenho que encontrá-la. Ahá! Ah, é só uma ostra. Eu sei que está aqui embaixo em algum lugar. Uma morsa. E está usando seus bigodes para encontrar ostras. Talvez ele possa me ajudar a encontrar minha maleta médica. Ah, obrigado. Eu estou... Que ostra. Que ostra esquisita. Eu acho que o chefe vai gostar disso. Ei! Espere! Volte aqui. Não é ostra. É minha maleta médica. Capitão! Pode falar, Pepe. Capitão! Minha maleta médica foi levada... Por uma morsa! Quase! Ative o octoalerta. Octonautas! Para a base de lançamento! Octonautas! Será que alguém imagina por que uma morsa levaria a maleta médica do Pepe? Ele deve ter pensado que era uma ostra. Sim! Eles amam comer ostras, Capitão. As minhas bandagens e remédios estavam lá. Sem a minha maleta, eu não poderei ajudar nenhuma criatura. Não se preocupe, Pepe. Nós vamos encontrar essa morsa. Vamos marchar até aquela montanha de bigodes e pegar a sua maleta de volta. Iau! Pepe, quase para o Alfa-A. Abra o octo escotilha, perita. Deixa comigo, Capitão. Capitão! Morsa bigoduda logo à frente! Acho que estamos em uma colônia de morsas, que é onde elas vivem. Iau! Tem muita morsa aqui! Se sua maleta estiver ali, vamos encontrar. Como vai? Eu acredito que houve um mal entendido. Vejam. Ei! Vocês não são morsas. Acertou, colega! Somos octonautas! Esta colônia é nossa. Só entram morsas. Calma, amigo. Nós só queremos... Muito bem. Vão embora. Vão embora. Por favor, não fique nervoso. Nós queremos... Aproveitem o mergulho. E fracasso o plano de marchar até lá. Eu não estava preparado. Para trás, morsas com escorbuto! Deve haver um outro jeito para conseguirmos entrar na colônia de morsas. E aí... Splash! Todos nós caímos na água. Hum... Morsas não gostam de compartilhar seus espaços com outras criaturas. Parece que quem não é morsa não vai conseguir entrar. Mas se a gente parecer uma morsa e agir como uma morsa... Talvez a gente consiga se infiltrar e encontrar a minha maleta. Perita, vamos precisar da sua ajuda. Deixa comigo, capitão. Octonautas, a Operação Octomorsa começa agora. Vamos dessa. Acha que essa fantasia que a perita fez vai enganá-los? Para tentarmos recuperar a minha maleta, tudo vale a pena. Justamente. Responda, Sheldon. Aqui é o polar. Estamos chegando na colônia de morsas agora. Excelente. É muito importante agirem como morsas, tá bom? Não se sintam intimidados. E deve ser um cara novo. Morsas se cumprimentam soprando uma na cara das outras. Sopre de volta ou vão achar que estão sendo grosseiros. Ou... É o máximo que consegue? Precisamos soprar mais forte. Vamos lá. Um, dois, três. Assim está bem melhor. Prazer em conhecê-lo. Se tiver ostra sobrando, leve para o chefe. Ele está com fome. Todos estão dividindo a comida com ele até que melhore para sair sozinho. Está bem, obrigado pela dica. Está funcionando. Já estamos dentro da colônia. Nossa, não precisa melhorar. É, viu? Muito rico. É um dos adesivos do Pepe. Acho que estão chegando perto. Fiquem de olhos abertos. Nhao! Está pisando na minha cauda. Desculpa. É que é difícil, porque eles ficam empurrando a gente. Ah, comportamento típico de morsas. Elas adoram ficar aconchegadas, todas bem juntinhas. Conchegadas não é a palavra que eu usaria. Assim está bem melhor. Não se distraiam. Ei, o que é isso? Você é novo aqui? Foi essa morsa mesmo que pegou a minha maleta médica. Vamos lá, Sheldon. Tem uma morsa bem brava vindo na nossa direção. Águas-vivas são titantes. Um desafio entre morsas. Ele quer ver quem é maior e mais forte. Se quisermos que ela conte pra gente onde está a maleta, vamos ter que aceitar esse desafio. Podemos ser maiores e mais fortes que ele. Sobe no meu ombro, capitão. Maior! Você está bem, Pepe? Eu estou bem. Tudo bem, tudo bem. Você é maior do que eu achava. Onde está a maleta branca? Maleta branca? Ela é branca e dá pra abrir e dentro dela... Ah, tá falando daquela maleta de ostra engraçada que eu achei? Eu dei para o chefe tentar alegrá-lo. E qual deles é o chefe? O chefe provavelmente é a morsa com as maiores presas. Manda ele vir. Cuidado! Quase tente voltar para a posição. Não consigo voltar para a posição com você sentado no meu... O que são esses? Inclusos! Corram! Capitão, responda. O que está acontecendo? Já conseguiram localizar o chefe? Chellington, não é uma boa hora. Olhem aqui! Levem eles até o chefe. Bom, pelo menos eu vou conhecer o chefe. Chef, 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 chef. Silêncio! O que vieram fazer na nossa colônia? Expliquem. Desculpe, nós não queríamos incomodar. Estamos procurando a maleta do Pepe. Estão falando daquela estranha ostra branca? É ela, a minha maleta médica. Sua maleta médica? Eu sou a morsa-chefe. Ela é minha. Longe de mim criar confusão. Mas esta maleta pertence ao meu amigo Pepe. Acha que pode invadir a minha colônia e mandar em mim? Ah, não. A nadadeira dele. Pare. Não ande assim com a nadadeira machucada. Se não colocarmos uma bandagem nela logo, ela vai piorar e piorar até que você... A minha nadadeira está doendo mesmo. Me conte o que aconteceu. Bem, eu torci outro dia e agora não consigo nem nadar. É por isso que todos trazem ostras para você comer. Você acha que pode me ajudar? Uma nadadeira machucada. Eu preciso da minha maleta médica. Oh, certo. Aqui. Prontinho. Novinho em folha. Ei, obrigado. Já parece bem melhor. Eu não sei o que faria sem vocês. E eu não tenho a menor ideia do que eu faria sem minha maleta médica. Agora lembre-se, não force muito esta nadadeira, hein? Pode deixar. E podem visitar a colônia sempre que quiserem. Eu vos declaro todos morsas honorárias. Querem participar da nossa celebração oficial? cos do... Alegas? Provisão! Por fora? Querem assistir. Alegas? nulla. Margarida-se? Norma? O que? O que? Amém.